E aí galera, começando mais um vídeo aí no canal, tamo aí na luta aí, começando hoje com a repô aí, ó, uma ceisão aí, ó, e aí, ó, repô indo, eu parei, graças a Deus, ó, alface crespo ali, ó, logo já tá no ponto, tamo aí na luta aí, ó, tirando aí as caixas, 50 caixinhas, 50 e uma caixinha hoje, alfacinha aí pra aliar já, já tá tirado, vidinho curto aí pra vocês, ó, ó, o bichão ali, ó, e aí, tá se escondendo, tá com vergonha, aí galera, manda um abraço aí pro João Vita aí, ó, aí Vitão, ó o vidião aí, ó, João Vita aí, meu primão, ele trabalha na Nissinha, dá um salve pra ele, ó, tá sempre curtindo os vídeos aí, ó, aí o repoião aí, ó, salve aí, João, é, João, é, tamo aí, ó, o vidião aí, ó, só pra vocês, só pra matar a saudade, o repoiinha parei, graças a Deus, o repoiinho deu bom, mas tamo aí, é isso aí, galera, essa mesma abobrinha aqui, ó, agora vamos trabalhar, ó, que o bichão tá se fudendo sozinho ali, tá leve ou tá pesado o repoi? aí, ó, isso aí, galera, falou aí, ó, pra vocês, ó, tá agora, a filmagem agora, tá com o caro aí, ó,